A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, doorn Olá, aqui é eu e o irmão Oi, lei Jovem Onde está que perto com a耶 Ó a doada Aqui é o Hospital da Retaboração da Vaca Aqui é o Hospital da Retaboração da Vaca Aqui é o Hospital da Vaca Aqui é o Hospital da Vaca